Fique mais forte. Então, deixo aqui o apoio da Associação de Bombeiros, dos trabalhadores do Corpo de Bombeiros Militar aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Acredito que todos os bombeiros vão descair ao ato de fravura, de coragem e de legítima indignação que vocês têm demonstrado mantendo a ocupação aqui da Câmara. E vamos esperar, torcer e trabalhar para que o objetivo seja alcançado. Que seja aberta a CEI, fique sendo aberta a CEI e com a representação de quem nos interessa.